Pois bem, agora vamos nessa tentativa de encaixar os evangelhos, o evangelho de João você vê que é um evangelho bem diferente, o evangelho de João nós vimos no capítulo 4 que Jesus passou por Samaria, no capítulo 4 de João, e depois aparece poucos Jesus na região da Galiléia tanto que eu recorri mais aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mas agora veja o que Jesus Cristo vai falar, vamos ao item 14, Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai então vamos ler João capítulo 5, versículo 16 até o 47 e a parte bonita do evangelho de João é exatamente os diálogos, né? os debates que acontecem com o povo, que é principalmente com os escribas e fariseus, né? Pois bem, João capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado então veja, nesse trabalho de harmonia, como os outros evangelistas estavam citando exatamente esse esse momento em que Jesus estava sendo criticado por causa do sábado então, isso está gerando uma revolta nos judeus, porque o judeu, ele acreditava que o sábado seria guardado por toda a vida, né? dele não acredita que o Messias viria e chegaria dizendo, olha, essa é a regra, mas existe exceção nós estamos no trabalho da casa de Deus como sacerdotes mas, de qualquer maneira, eles queriam matar Jesus já por conta dele ter falado, no entender deles, contra o sábado então, o versículo 17 diz e Jesus lhes respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado mas também dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus olha, nós estamos vendo que em diversos momentos Jesus está se mostrando está revelando que ele é o Messias e agora, além de se revelar como é o Messias ele está se colocando como eterno o pai trabalha e eu trabalho também ou seja, eu sou eterno igual ao pai e isso vai ser difícil para os discípulos até para os apóstolos entenderem Deus até poderia abrir a mente e colocar esse conhecimento lá não, mas Deus é... o ser humano aprende Deus vai ensinando o ser humano então, Jesus está ensinando inclusive os apóstolos nós veremos que vai ter momento no decorrer do ministério de Jesus que os apóstolos demonstrarão desconhecer, por exemplo que o Messias morreria o apóstolo Pedro ele deixou claro que ele não entendia não aceitava que o Messias morreria e nem tinha esse entendimento quando ele vai repreender Jesus quando Jesus falar claramente da sua morte então, aqui eles entenderam Jesus está se fazendo o eterno ele está dizendo que ele é o Messias e que o Messias é eterno ou seja, para eles o Messias ou era um homem comum ou nem era homem era uma era hoje o conceito mais comum entre os judeus é que o Messias será um homem comum porque passado mil anos depois de Jesus teve um judeu muito famoso chamado Maimonides se você quiser pesquisar na internet escreve judeu Maimonides o Google já te explica como se escreve Maimonides você vai encontrar muitos livros eu tenho livros escritos por ele aqui ele foi um dos maiores para muitos o maior intérprete das escrituras judaicas e no entender dele o Messias quando vier ele vai nascer, crescer, reinar, morrer e seus filhos reinarão depois dele então esse conceito de um Messias eterno eterno no passado e que vem, se faz homem e morre isso daí podemos dizer que o primeiro a entender isso claramente vai ser o apóstolo Paulo claro, aqui o apóstolo Paulo ainda é um fariseu Saulo de Tarso vou melhor dizendo ele ainda é um fariseu talvez ele estivesse aqui debatendo com Jesus isso é possível mas ele ainda era um fariseu e o conceito dos fariseus nesse período eles não queriam nem falar em era messiânica porque eles sabiam que era risco de morte bom, versículo 19 mas Jesus respondeu e disse-lhes na verdade, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai porque tudo quanto ele faz o filho o faz igualmente ou seja, ele vai dizer o filho e o pai, eles são um o filho é eterno porque ele é Deus eterno só que ele se fez homem como? ele fecundou o óvulo de Maria não teve a parte de José não teve o esperma ou o sêmen a semente de José não teve então o Espírito Santo ali criou e o que nasce de Maria ele então é filho de Maria e filho de Deus mas ele mesmo ao mesmo tempo ele é eterno o que vai surgir agora é esse homem Deus esse homem Deus surge agora mas o Deus a parte divina, claro é eterno o versículo 20 porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o filho vivifica aqueles que quiser bom, vamos retornar quando Jesus esteve na Páscoa quando Jesus esteve na Páscoa Jesus falou ali sobre a sua morte e ressurreição ele disse derribai este templo e em três dias eu o reedificarei ou seja eu o ressuscitarei falando do corpo dele e eles não entenderam pensaram que era do templo normal ou seja Jesus como homem morre na cruz mas como Deus ele pode se ressuscitar é claro que esse é um grande mistério mas nós como cristãos jamais vamos dizer que Deus morreu na cruz como os católicos e protestantes fazem quem morreu na cruz foi o homem quando ele diz derribai este templo e em três dias eu o reedificarei porque como Deus ele não morre então ele ressuscita a parte humana é a interpretação natural mas na história foi desenvolvida heresia dizendo que Deus morreu na cruz versículo 22 e também o pai a ninguém julga mas deu ao filho todo o juízo para que todos honrem o filho como honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou olha toda a profecia do antigo testamento apontava para um homem vindo sendo traído este lhe ferirá o calcanhar a serpente lhe ferirá o calcanhar já fala de traição mas também fala dele esmagando a cabeça da serpente e ali mesmo houve a simbologia em que Deus imolou um animal para cobrir a nudez deles nós não sabemos qual foi o animal mas sabemos que está no singular então foi um animal morto e depois também vai ter a figura do cordeiro que a simbologia o judeu tinha que ter entendido tinha que ter entendido que havia uma necessidade de um sacrifício para perdão dos judeus para perdão da humanidade hoje eles continuam buscando perdão na lei e pior numa lei que não tem como ser cumprida porque segundo a lei para eles conseguirem um perdão o sumo sacerdote tem que ir uma vez por ano lá no santo dos santos onde está a arca a arca existe hoje? não então o perdão deles não tem como ser consumado para esse perdão ter que ser consumado ser consumado eles tem que se converter a Jesus o problema é que eles olham para a história e eles veem a história da igreja católica pensando se tratar da história do cristianismo e dizem que os seguidores de Jesus perseguiram eles dizem que os seguidores de Jesus são idólatros acreditam purgatórios quando não é verdade sempre existiu uma igreja fora da igreja católica que não cometia esses três erros versículo 24 na verdade na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida vocês estão vendo como João ele coloca declarações longas de Jesus diálogos mais longos de Jesus sempre lembrando como foi o último evangelho a ser escrito certamente ele procurou realmente lembrar de temas que não estavam nos outros evangelhos e ampliar diálogos como esse aqui então os outros evangelhos eles contaram a história ok do sábado do debate com os judeus mas esse diálogo então João ele detalha mais esse diálogo exatamente por ter sido o último evangelho né escrito lá no próximo ano 95 enquanto os primeiros evangelhos foram escritos em 52 53 versículo 25 em verdade em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que ouvirem viverão é interessante como Jesus ele muda assim para uma mensagem figurada repentinamente ele está falando da sua autoridade juntamente com Deus né e ele está falando tanto no sentido figurado agora que pessoas que estavam mortos espiritualmente estavam ouvindo a voz dele estavam vivendo e também vai ter ressurreição literal ok o versículo 26 porque como o pai tem a vida em si mesmo assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo o que significa ter a vida em si mesmo irmãos quando a gente estuda teologia sistemática significa você você não veio à existência ninguém te deu vida é uma pergunta que os ateus normalmente fazem tá bom se você diz que Deus criou todas as coisas então me diga quem criou Deus e como eu respondo nesses casos eu digo eu digo olha em primeiro lugar você está tratando de uma limitação humana tudo que nós vemos nasce cresce morre até o sol a ciência diz que ele surgiu em determinado momento processos que a física explica ele se desenvolveu e em algum momento ele vai apagar daqui a milhões de anos ele vai apagar ou seja tudo nasce cresce e morre como uma árvore e como sol então você pensa que tudo tem princípio tem que ter princípio mas recorra ao pai da lógica Aristóteles Aristóteles ele exatamente falando sobre os elementos originais vocês estão sempre pensando foi o fogo a terra o ar a água mas o que vocês tem que pensar é que em termos lógicos se tudo que nós vemos hoje tem origem em algo tem que ter existido algo que ele não teve origem não teve princípio que ele é eterno e ele deu origem a todas as coisas essa é a lógica porque se você for no eterno passado um exemplo o fogo surgiu da terra a terra surgiu da água a água surgiu do ar exemplo e o ar surgiu de que então vocês sabem que havia esse debate entre os filósofos e Aristóteles diz para eles olha o principal dessa filosofia que vocês tem que pensar é que nessa busca dos elementos originais ou o elemento original tem que ter existido algo que ele não tem origem ele não tem princípio e ele deu origem a todas as coisas então se um ateu me pergunta que Deus quem criou Deus a resposta está na filosofia e como a bíblia descreve isso tem a vida em si mesmo ou seja ele não nasceu ele não surgiu ele não foi criado ele não tem princípio isso é estranho aos nossos olhos mas podemos dizer a lógica exige um ser eterno que não tem princípio foi o que disse Aristóteles então como filho de Deus ele diz também o filho tem a vida em si mesmo o filho ele também é eterno versículo 27 e deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o filho do homem e porque ele coloca aqui como filho do homem observe o autor dos hebreus vai dizer que Jesus Cristo é um sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne porque veja Jesus Cristo nasceu sem pecado então qual é a intercessão básica que Jesus Cristo faz em relação ao meu e ao teu pecado Jesus Cristo diz ao pai olha eu estive naquele corpo eu sei o quanto aquele corpo é limitado e eu tive um corpo sem pecado ele vive nesse corpo fraco limitado e ele já recebeu uma herança do pecado de Adão então tem misericórdia desse homem estou citando um exemplo como seria a intercessão de Jesus por nós ok então por isso quando ele fala de juízo ele fala de filho do homem porque como filho do homem ele é misericordioso ele intercede por nós mas ele também como filho do homem tendo vivido aqui tendo vivido corretamente sem pecado tendo morrido pela humanidade ele agora apresentou à humanidade a chance de salvação e aqueles que dizem não vão então sofrer juízo ok versículo 28 não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz ou seja se você está falando de autoridade de autoridade de Jesus para ou autoridade de Deus para julgar as pessoas eu uso normalmente esse exemplo aqui falando do juízo final tem pessoas que às vezes reclamam a Deus como assim Deus matou uma pessoa esquece isso de Deus matou uma pessoa para Deus não existe matar Deus chama as pessoas a juízo e isso pode acontecer com qualquer homem em qualquer momento da história tá bom não adianta a humanidade espernear porque Deus deu a vida e ele pode a qualquer momento chegou a hora de você ser julgado tá bom e nesse texto aqui Jesus Cristo ainda diz o seguinte vai chegar uma hora em que toda a humanidade de uma vez só olha acabou a vida agora todos vocês vão comparecer diante do trono branco isso está relatado em Apocalipse capítulo 20 então Deus ele tem autoridade e poder para convocar qualquer um para a hora do juízo a qualquer momento você chama de morte pra você é uma coisa horrível mas pra Deus é a hora que ele determinou o juízo pra aquela pessoa tá bom isso pode acontecer em qualquer fase da vida da pessoa e vai chegar o momento em que toda a humanidade de uma vez só vai ter que comparecer no juízo do trono branco então a humanidade tem que saber que ela vai ser julgada ela vai ser julgada e não adianta como alguns ficam colocando que Deus não tem direito de chamar a pessoa a juízo né ou não tem direito de tirar a vida da pessoa tem esse direito sim ele estabeleceu a vida e ele tem esse poder de convocar o homem para juízo ou um grupo de pessoas a juízo a qualquer momento é isso que está determinado na bíblia e a humanidade ela não tem como fugir desse juízo não adianta ela dizer que Deus não tem essa autoridade porque ele tem versículo 29 e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação então Jesus está falando desse momento do juízo final todos serão convocados porque vai ter uma hora que todos vão comparecer diante do tronco branco assim ele será chamado versículo 30 eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço assim julgo e o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade mas a vontade do pai que me enviou se eu testifico de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro há outro que testifica de mim e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro bom aqui o testemunho vem de Deus e também vem dos homens o testemunho vem dos homens como o evangelho de João aqui ele relata Jesus na Páscoa tá bom depois ele relata Jesus passando por Samaria indo para o norte então ele já entra nessa parte da história e nós sabemos que havia testemunho de cura que Jesus realizou lá em Jerusalém durante a Páscoa e agora também ele já tinha realizado curas libertações que as pessoas estavam dando testemunho dele ok e agora ele vai citar exatamente João que ainda está preso ainda não morreu tá bom e Jesus Cristo diz versículo 33 vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade ou seja essas pessoas que estão questionando Jesus que vieram de Jerusalém da Judéia como nós vimos doutores escribas fariseus eles estão ali e eles estão questionando Jesus e Jesus Cristo diz olha foram vocês que mandaram pessoas a João e ele deu testemunho da verdade lembre-se que João disse eu não sou o Messias então eles perguntaram quem é Elias um dos profetas não eu não sou então me responde e João respondeu eu sou a voz do que clama no deserto e João deu testemunho dizendo olha tem um entre vós que é maior do que eu porque ele é antes de mim ou seja João deu testemunho da eternidade eu sempre digo que João claro ele era um israelita ali muito diferente porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe tinha que estudar as escrituras porque era descendente de sacerdote então ele conhecia muito as escrituras ele sabia o que as escrituras falavam sobre a eternidade no Messias enquanto nós estamos vendo que a grande maioria não entendia assim bom versículo 34 eu porém não recebo testemunho de homem mas digo isso para que vos salveis ou seja o testemunho de João e de outros eu eu não preciso desse testemunho ou não recebo mas eu até sinto isso para que vocês se salvem ou seja porque vocês estão indo para o inferno versículo 35 ele era a candeia que ardia e alumiava e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz ou seja ele aquele momento que ele estava pregando o ministério dele já acabou mas ele ele era a luz que iluminava eles e nós sabemos muitos escribas e fariseus fomos ser batizados por João ou seja vocês queriam aquela luz e ele deu testemunho da verdade falando de um que era cuja saída era desde a eternidade ou seja era antes dele estou falando usando essa expressão que é a expressão que Miquéias utiliza para falar do Messias que nasceria em Belém e diz de cujas saídas são desde a eternidade bom para não ficar só nas palavras vamos ler esse versículo de Miquéias Miquéias capítulo 5 versículo 2 e tu Belém e Frata posto que pequena entre milhares de Judá de ti me sairá o que será Senhor em Israel ou seja o Messias o Messias nasce em Belém tanto que no novo testamento foi assim que os sábios interpretaram para Herodes e a profecia que fala sobre esse nascimento do Messias veja o que ele diz olha e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade ou seja o Messias é eterno eu disse para vocês que Filon de Alexandria um judeu famoso filósofo ele interpretava que o Messias não seria um homem mas seria uma era mas aqui está dizendo aquele que será Senhor em Israel ele as suas ele existe desde a eternidade ou seja então tem que ser um ser não pode ser uma era ou então o Messias então ele é eterno é isso que o texto está ensinando João Batista ele entendeu isso por isso ele falou que Jesus um que havia entre eles que era antes de João ou seja de onde que João Batista tirou essa interpretação que ele era eterno o texto de Miquéias é um também tem texto de Isaías né se ele é chamado pai da eternidade versículo 36 mas eu tenho o maior testemunho do que o de João porque as obras que o pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço testificam de mim de que o pai me enviou né e as coisas que Jesus está fazendo fazendo paranítico andar ok expulsando demônios tem os ensinos contraditórios mas os sinais é claro que aquilo fazia com que o povo a fé do povo aumentasse mas o problema está exatamente nas autoridades versículo 37 e o pai que me enviou ele mesmo testificou de mim vós nunca ouvisteis a sua voz nem vistes o seu parecer e a sua palavra não permanece em vós porque naquele que ele enviou não credes vós olha como Jesus está falando diretamente para as autoridades porque para as autoridades era um choque uma mudança naquele sistema religioso todo era um choque para eles era um choque porque eles de alguma maneira estavam comprometidos com Herodes então eles mandaram pessoas para perguntar a João quem ele era e agora eles estavam ali também para espionar Jesus está dizendo isso claramente vocês não creem vocês estão aqui olhando para levar a informação para alguém como vocês fizeram com João Jesus prossegue falando para essas autoridades examinai as escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam ou seja Jesus não está dando uma recomendação a eles examinai as escrituras Jesus está dizendo vocês examinam as escrituras vocês estudam as escrituras tá bom vocês dizem vocês dizem que a vida eterna está nela e elas testificam de mim e não queres vir a mim para ter desvida eu eu não recebo glória dos homens mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus eu vim em nome de meu pai e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis bom aqui fazer um comentário sobre essa palavra de Jesus né porque aqui Jesus está falando do anticristo Jesus está falando do anticristo a profecia de Daniel das setenta semanas ela trata do messias chamado de príncipe se você observar na sua bíblia vai estar com letra maiúscula eu vou abrir a bíblia aqui em Daniel capítulo 9 vou ler o versículo 26 e 27 ok olha e depois das sessenta e duas semanas Daniel 9 26 abra sua bíblia e depois das sessenta e duas semanas será tirado o messias ou seja estava escrito que o messias morreria como eles não interpretaram isso era uma cegueira espiritual que estava tomando conta deles como está acontecendo uma cegueira espiritual hoje no mundo tá bom tem evangélicos aí deixando as igrejas evangélicas para se aproximar de igrejas até que batizam um recém-nascido um batismo que não tem nenhum valor diante de Deus isso é um tipo de cegueira espiritual bom então prosseguindo e depois das sessenta e duas semanas será tirado o messias e não será mais e o povo do príncipe observe que esse príncipe está com letra minúscula tá bom quem é esse príncipe esse príncipe é o anticristo se você voltar no versículo 25 você tem um príncipe com letra maiúscula observe retorna no versículo 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao messias o príncipe olha príncipe aqui está com letra maiúscula retorna para o versículo 26 príncipe aqui está com letra minúscula por quê? porque já está falando do anticristo então a profecia da vinda do messias também já diz no momento da rejeição do messias que eles dariam ouvido ao anticristo se você pesquisar na internet hoje você vai encontrar muitos rabinos judeus falando que o messias está em Jerusalém só que esse messias nós sabemos que messias é esse que eles estão esperando é muito provavelmente o anticristo ou alguém preparando o caminho do anticristo porque esses também que ficam dizendo que o messias está em Jerusalém você vai ver eles normalmente vestidos todo de preto esses são normalmente chamados judeus ortodoxos que são judeus racidistas o que é isso? são judeus espíritas na linguagem popular são judeus que acreditam até que os espíritos podem aparecer para ajudar ou comunicar alguma coisa aos vivos são judeus espíritas tem até um livro escrito por uma judia o título do livro é espiritismo judaico ele foi publicado em português hoje o espiritismo é super comum entre os israelitas então Jesus aqui está dizendo olha eu vim em nome de meu pai e não me aceitais o pai quem é? claro é Yavé o nome que aparece no antigo testamento Jesus está dizendo olha eu vim em nome do pai Yavé eu vim em nome de Yavé e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis ou seja pela profecia de Daniel eles vão aceitar o anticristo e vão fazer aliança com ele que lá é chamado de príncipe com letra minúscula né versículo 44 como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus e aqui claro estava envolvida a questão política eles viviam com a pobreza muito grande então as pessoas para trabalharem no tempo para ser sumo sacerdote quem escolhia era o farol era Herodes ou em alguns casos até o imperador romano ele escolheu também então eles exerciam controle sobre sobre a religião e assim também sobre aqueles fariseus escribas aqueles que viveriam de copiar os escribas a sobrevivência deles era copiar pergaminhos ele para ser contratado ele tinha que agradar o sumo sacerdote que agradava Herodes então virou uma política é como se você foi trabalhar na prefeitura foi convocado para trabalhar na prefeitura fazer algum trabalho extra você vai ter que entrar na política deles e a política de Herodes era uma política péssima porque era uma política pagã ligada a Roma pagã então as pessoas que se comprometiam com Herodes Jesus Cristo está dizendo vocês estão vivendo na prática de honrar um ao outro você honra Herodes e Herodes te honra o sumo sacerdote honra Herodes e Herodes honra ele vocês vivem nessa troca de favores e na verdade vocês não buscam a honra que vem só de Deus versículo 45 não cuideis que eu vos hei de acusar para com o pai há um que vos acusa Moisés em quem vós esperais porque se vós cresceis em Moisés creriam em mim porque de mim escreveu ele então pense o apóstolo Paulo quando ele se isola durante três anos vai para a região da Arábia ele precisava exatamente rever esses conceitos eu sempre digo para vocês talvez Saulo de Tarso estivesse aqui porque ele fazia parte das autoridades ele era um fariseu de destaque ele estava entre os doutores certamente ele foi um dos melhores ou talvez o melhor discípulo de Gamaliel Gamaliel que era o grande mestre talvez estivesse aqui Saulo de Tarso talvez estivesse aqui então ele tinha que rever esse entendimento do Antigo Testamento tá bom e Jesus conclui no versículo 47 mas se não credes nos seus escritos como crereis nas minhas palavras ou seja os israelitas na verdade eles não estavam crendo em tudo que Moisés falava porque se eles cressem eles estariam seguindo os ensinos sobre o Cordeiro Pascal e a necessidade da morte de um Cordeiro que dizia olha ele vai morrer 4 mil anos depois de Adão Jesus morreu cerca de 4 mil anos nós falamos cerca de porque o calendário na Bíblia nos tempos da Bíblia não era um calendário perfeito ok ele tinha suas limitações então nós não temos como saber o tempo exato o ano exato mas você percebe seguindo a cronologia do Antigo Testamento e a cronologia da história que Jesus morreu cerca de 4 mil anos depois de Adão isso estava profetizado na simbologia do Cordeiro que ele só podia morrer no quarto dia então se eles não interpretaram assim corretamente significa que eles não criam em Moisés podiam ler aquelas palavras a todo momento mas crer de fato eles não criam porque eles não conheciam se você não conhece você não crê você pode crer no nome de Jesus mas crer doutrinariamente falando significa você conhecer as doutrinas e obedecer essas doutrinas conhecer a simbologia e obedecer essas simbologias Moisés desobedeceu a simbologia num determinado momento quando Deus deu ordem para ele falar a pedra ele não falou ele bateu bateu com força então ele afetou a simbologia que Deus havia determinado então você crer significa você conhecer tá bom e obedecer tudo tudo que você conhece dessa verdade bom o comentário aí no nosso livro diz isso causou grande revolta entre as autoridades eles não compreendiam que o Messias era eterno ainda que o texto mais claro sobre a vida do Messias ensinasse isso que era o texto que nós lemos né de Miqués capítulo 5 versículo 2 então o texto é bem claro dizendo cujas saídas são desde a eternidade e Isaías chamando ele de pai da eternidade então mas esse texto de Miqués é muito claro sobre o Messias essa tinha que ter sido a interpretação dos israelitas mas a cegueira espiritual irmãos uma cegueira espiritual fazia com que ele citasse esse texto na explicação a Herodes mas eles não aplicavam esse texto de maneira correta porque o texto fala da eternidade do Messias o texto fala do Messias nascendo e fala também da eternidade do Messias e a preocupação que eu sempre alerto vocês nessa conclusão da aula de hoje o que eu sempre alerto vocês é que essa mesma cegueira espiritual irmãos ela está acontecendo entre nós nesses dias porque estão acontecendo coisas eu quando estava eu estava dando aula na confraderge eu falei para eles eu falei é estranho as assembleias de Deus está colocando como referência doutrinária pessoas como Lutero que foi uma pessoa que acreditou em purgatório e praticou invocação dos mortos até o fim da vida dele por que que a assembleia de Deus está citando esse homem na revista de escola dominical como referência doutrinária algum tipo de cegueira espiritual está acontecendo entre nós e esse daí é um erro doutrinário estão acontecendo muitos outros então irmãos o momento do novo testamento dos evangelhos é um momento de muito aprendizado para nós o que que matou a fé daquelas pessoas que Jesus falou claramente para eles que eles na verdade não buscavam a honra de Deus eles não criam nas escrituras não criam em Moisés e Jesus falou abertamente que eles estavam ali como espiões tá bom então o que causou essa cegueira nessas pessoas foi um envolvimento político também e o que que nós estamos vendo nesses últimos dias é um envolvimento político exagerado eu tenho medo da Assembleia de Deus fala Assembleia de Deus que é onde eu trabalho onde eu exerço meu ministério e ela resolveu até fundar um partido político porque a política está forte entre nós e nós temos que tomar cuidado não é pecado você se candidatar mas olha o mundo da política ele não é fácil porque é um mundo que envolve poder e vocês sabem que poder é algo que Satanás trabalha muito em cima do poder foi o que conduziu ele ao pecado de todas as criaturas ele era mais poderosa porque de todas as criaturas qual é a mais poderosa os querubins ele era um querubim e dentro dos querubins ele é chamado de querubim ungido ou seja ele era uma criatura que estava acima até dos outros querubins ou seja ele tinha um poder uma liderança e a questão do poder é algo que influencia eu vi muitas pessoas mudarem por causa do poder via empresas e via até igrejas pessoas assumirem uma igreja ou assumirem um departamento então nós quando nós nos envolvemos com o poder em algum momento nós temos que nos lutarmos muito para nós nos mantermos humildes porque olha isso é uma coisa que o diabo trabalha para fazer o poder como diz o popular subir a cabeça da pessoa e a primeira atitude é a pessoa esquecer a humildade então nós temos que lutar contra isso então o exemplo do novo testamento dos israelitas infelizmente foi esse eles envolvidos com autoridade política e isso foi causando uma cegueira espiritual neles eles citavam as escrituras dizendo que o messias nasceria em Belém de cujas saídas desde a eternidade ou seja o messias é eterno Daniel disse que o messias vem para morrer porque eles não interpretaram essas escrituras porque eles estavam com uma cegueira espiritual então por isso também eu falo vocês tomem cuidado porque nesses dias que nós estamos vivendo o que tem de heresia de práticas enganosas crescendo eu citei para vocês acho que não é antiético está nos livros de história da adventista do sétimo dia um grupo que foi criado organizado por um homem que durante as revelações quando ele teve revelações marcando a volta de Jesus ele estava servindo o ocultismo e os seguidores desse homem hoje você encontra eles no culto das assembleias de Deus então é algo para nós pensarmos 10 em cada 10 cristãos que nós vamos conversar ele diz que acredita que nós estamos no tempo do fim o apóstolo Paulo disse que no tempo do fim muitos apostatariam da fé ou seja abandonariam a sã doutrina isso é apostatar da fé então nós temos que vigiar e continuar estudando as escrituras porque se não conhecer as escrituras vai ser enganado como aconteceu com Eva que não conhecia a palavra de Deus e acabou sendo enganado que não conhecia a palavra de Deus nós vamos a palavra de Deus Amém.